Amanhã, 12 unidades de saúde, atenção, vão estar abertas aqui em Goiânia para entrega dos certificados de vacina, que agora são obrigatórios para matrícula e rematrícula de todos os alunos do Estado, tanto da rede pública quanto da rede particular. Fábio Castro de volta para detalhar esse assunto para a gente agora, né Fábio? Pois é, Lilia, estou aqui numa sala de vacinação, no centro de vacinação que fica no setor Pedro, estou aqui com a Fernanda Pio, que é a coordenadora do centro de vacinação, e também estou segurando aqui, Lilia, o documento que será entregue, que já inclusive está sendo entregue aos pais. É esse documento aqui, essa declaração de conformidade com o calendário vacinal, que é solicitado no ato da matrícula, tanto das escolas públicas quanto nas escolas particulares. A Fernanda vai explicar para a gente, então, como é que vai funcionar esse esquema, essa campanha, né? Porque, afinal de contas, normalmente são três postos de saúde abertos aos sábados, mas amanhã serão 12, né? E como vai funcionar esse dia? Isso, por meio da Prefeitura de Goiânia, da Secretaria Municipal de Saúde, iremos disponibilizar 12 unidades de vacinação, né? Que está na relação do Imunizagim, as unidades, para o preenchimento dessa declaração de conformidades. Nesse sábado, também, a estreia mais uma sala de vacina que irá funcionar aos finais de semana, que será o Ciamis Novo Horizonte. O que o pai tem que trazer? Cartão de vacina, documento da criança, e se quiser já trazer a declaração, está disponível no site do Imunizagim. Tá ok, então. Entendido aí, né, Lilian? Tá aqui, preenche, é fácil de preencher, eles têm esse papel aqui, mas se o pai quiser agilizar, pode entrar lá no site do Imunizagim, para imprimir e já trazer ele preenchido. E aqui, então, eles ou vão colocar o cartão de vacinas em dia, ou então eles deixam aqui o carimbo, autorizando, então, demonstrando que o aluno, que a criança, o adolescente, ele está em conformidade em relação ao calendário de vacinação. É com você. Legal, Fábio, obrigada, viu, por essas informações. Dá para aproveitar o sábado aí, então, para fazer esse, pegar já esse certificado e garantir esse documento para matrícula ou renovação da matrícula do seu filho. Obrigada.